O mundo dá voltas e eu estou na minha Vai chegar a hora que eu vou te falar não Brincou com a minha cara, com o meu sentimento Você tá se achando, vai cair, tem jeito não O mundo dá voltas e eu estou na minha Vai chegar a hora que eu vou te falar não Brincou com a minha cara, com o meu sentimento Você tá se achando, vai cair, tem jeito não Quando ele te trair, você vai me procurar O que começa errado tem prazo pra eternar Você não deu valor em quem te ama de verdade Vai pagar o preço, eu vou curtir minha liberdade Eu tô solteiro, tô feliz, nem tô preocupado Eu vou curtir a vida, hashtag sou ousado Eu não guardo rancor, nem mágoa de ninguém Sou vibe positiva, tô na pista e vem que vem Eu tô solteiro, tô feliz, nem tô preocupado Eu vou curtir a vida, hashtag sou ousado Eu não guardo rancor, nem mágoa de ninguém Sou vibe positiva, tô na pista e vem que vem Vai chegar a hora que eu vou te falar não Você tá se achando, vai cair, tem jeito não O mundo dá voltas, eu estou na minha Vai chegar a hora que eu vou te falar não Brincou com a minha cara, com o meu sentimento Você tá se achando, vai cair, tem jeito não O mundo dá voltas, eu estou na minha Vai chegar a hora que eu vou te falar não Essa hora tá chegando, tá? Acorda! Quando ele te trair, você vai me procurar O que começa errado tem prazo pra terminar Você não deu valor em quem te ama de verdade Vai pagar o preço, eu vou curtir minha liberdade Eu tô solteiro, tô feliz, nem tô preocupado Eu vou curtir a vida, hashtag sou ousado Eu não aguardo rancor, nem mágoa de ninguém Sou vibe positiva, eu tô na pista e vem que tem Eu tô solteiro, tô feliz, nem tô preocupado Eu vou curtir a vida, hashtag sou ousado Eu não aguardo rancor, nem mágoa de ninguém Sou vibe positiva, eu tô na pista e vem que tem Vai chegar a hora que eu vou te falar não Você tá se achando, vai cair, tem jeito não Vai chegar a hora que eu vou te falar não Você tá se achando, vai cair, tem jeito não Quando ele te trair, você vai me procurar O que começa errado tem prazo pra terminar Ouviu?